Santos, Santos, gol! Olá meus amigos, olá minhas amigas, que bom mais uma vez estar com vocês aqui no nosso canal Ivo Morgante Santos FC pra falar sempre do Santos Futebol Clube É verdade, eu tô aqui na frente do baleinha, mas o baleinha tá ali atrás, ó Bom, primeiro eu quero pedir pra você, pra você se inscrever no canal Deixa o seu like, faça o seu comentário, aperte o sininho das notificações Pra ajudar a gente a crescer aqui no canal, né? Eu quero tornar esse canal uma mídia relevante, importante E que ajude a torcida do Santos a estar sempre mais perto do alvinegro da Vila Belmiro Deixa eu mandar um abraço então pra minha gente querida lá de Minas Betesportes Alô Paulinho, alô Ander, são Minas Betesportes, gente É o site de apostas diferente O melhor do Brasil, eu nunca vi nada igual É, olha, vamos fazer o seguinte Sempre vai ter o QR Code aqui, ó No cantinho aqui, ó o dedão aí, ó, ó lá No cantinho, no cantinho aqui tem o QR Code Você, se você estiver me vendo na TV ou no seu laptop, no seu notebook É só você encostar, é só você encostar o seu smartphone Aí no QR Code, pumba, você já vai pro Minas Betesportes Se você tá me vendo no smartphone, você espera terminar o vídeo E pode entrar pelo site MinasBetesportes.com Tem lá apostas esportivas, jogos pra você se divertir e ganhar uma grana O que é muito legal, não é ruim não, é bom Sempre é bom ganhar uma grana, não é verdade? Bom, vamos falar um pouco do Santos Futebol Clube Eu não vou dar notícias hoje do Santos, não Aliás, o Santos tá treinando, né, não voltou O Santos está treinando ainda Vai viajar depois Tá fazendo, fez o treino, melhor dizendo Ainda em Londrina Viajando, tá viajando pra Catanduva E de Catanduva, vai ficar em Catanduva E de Catanduva vai depois pra Novo Horizonte O jogo é muito difícil em Novo Horizonte Contra o Novo Horizonte Essa é a realidade Mas eu quero analisar alguns aspectos aqui Primeiro, eu venho dizendo desde o começo Que a gente tem que encarar que hoje nós somos time da Série B Oi, o que é isso? O Santos é time da Série B? É, tá na Série B E tem que se comportar como um time da Série B se quiser ganhar Tem que jogar com mais raça É, não adianta só ter o time certinho e tal Tem que ter o time concentrado Tem que ter o time focado Mas tem que ter um pouco mais de raça É, às vezes não Na maioria das vezes na Série B Você ganha um jogo com raça, com vontade Ontem o Botafogo entrou com vontade Aí vou, mas achou dois gols O cara chutou direito O Douglas Básio chutou certinho Fez um golaço O outro cara também fez E o Santos não foi capaz Fez um gol no abafa lá E depois, depois do abafa Depois do gol O Santos estava amassando o Botafogo Depois do gol o Santos não continuou amassando Voltou os cinco minutos finais do jogo Ali nos acréscimos Olha, o Santos foi muito mal Fez cinco minutos horríveis no jogo E isso não pode acontecer A segunda coisa que eu quero dizer aqui Vamos pensar da seguinte maneira Tínhamos uma gordura Estávamos sempre ali na frente Sempre no topo da tabela Enfim Agora não temos mais a gordura Todo mundo está chegando O Goiás já é o líder agora O Havaí já está em segundo lugar Claro, um ponto na frente só do Santos O Goiás dois pontos na frente do Santos Mas já estão Então agora a gente não tem mais gordura Queimamos a nossa gordura Lembra que eu disse pra vocês Que há oscilações no campeonato Não só no campeonato da Série B não No campeonato da Série A também tá O time oscila Uma, duas vezes o time oscila No campeonato E nessa hora da oscilação Tem que ter gordura Nós oscilamos no campeonato agora Tínhamos gordura Só que perdemos a gordura Agora tem que ser uma coisa Um pouco mais séria Agora tem que pensar Que não dá pra perder É, gente Sabe, a Série B é complicada Não é fácil não Por isso que eu disse sempre aqui Eu tô pouco me lixando Se vai ser campeão ou não da Série B Se entrar em quarto Se subir em quarto pra Série A Tá ótimo Porque o Santos é da Série A Mas tá jogando a Série B E tem que entender que hoje é time da Série B Né, mas o Santos é um time que tem que estar lá Na Série A E se chegar em quarto lugar E subir em quarto lugar Eu tô pouco me lixando Sabe, não quero título Nada disso O Santos tem que voltar pra Série A Essa é que é a verdade Então, gente A gente vai acompanhar O jogo é muito difícil Em Novo Horizonte Mais difícil que o jogo contra o Botafogo E o Santos precisa Ter atenção nisso O Xermon vai se mandar Né, tá se mandando o Xermon Porque vai participar da seleção brasileira Na sua categoria Então o que eu quero dizer é o seguinte A gente, nós, como jornalistas Eu, por exemplo, sou jornalista e torcedor do Santos Futebol Clube Tem muitos amigos meus, jornalistas também Que são torcedores do Santos E que tem também canais de comunicação Com a torcida do Santos Futebol Clube Enfim, pra falar das coisas do peixe Eu tô torcendo, claro Eu tô torcendo pra que o Santos ganhe o máximo de partidas possível Nessa Série B Pra ficar com tranquilidade Pra chegar ali Sabe? Beirando a metade do segundo turno Já com tranquilidade Sabendo que dá pra ir tocando Levando o barco Que vai conseguir voltar pra Série A Mas a gente tem que alertar também Sabe? A gente tem que alertar Comissão técnica A diretoria do Santos Os jogadores do Santos Por quê? Porque a nossa função como jornalista É fazer análises Né? E é isso que a gente tá fazendo E é isso que eu quero fazer aqui E sempre vou fazer Sempre pensando no Santos Futebol Clube Tá bom? Bom, gente Não esqueça Entre no canal Inscreva-se no nosso canal Aperte o sininho das notificações Faça o seu comentário Deixe o seu like Tá bom? E não esqueça E sempre, ó Tem o QR Code aí, ó Ó o dedão lá Ó o dedão Ó o dedão no QR Code Tem o QR Code Você vai lá E aproxima o seu smartphone Do QR Code Pra entrar no site MinasBeteSportes.com E você vai se divertir E ganhar uma bufunfa O que é bom Claro que é bom Tá bom? Um grande abraço Santos, Santos Agora quem dá bola é o Santos O Santos é o novo campeão